Isso aí galera, é muita qualidade hoje aqui na feira de São Mildito Essa daqui é a gileiteira galera, a gileiteira aí Aqui a bezerrinha dela A pedida galera é R$ 6,5,00, viu? R$ 6,5,00 É muita qualidade R$ 3.750,00 galera, essa outra aqui Ela é menorzinha aí, R$ 3.750,00 Essa daqui R$ 6,5,00 É do meu amigo Aguiar, na cidade de Sobral Olha o mini boi É o mini boi galera, R$ 2,2,00 esse aqui R$ 2,2,00 também a garrota R$ 100,00 quanto o boi Nerol? O boi Nerol é não galera, R$ 6,000,00 o boi Aí o outro é quanto? R$ 3.000,00 de lá R$ 3.000,00 galera, esse aqui ó R$ 3.000,00 esse aqui Olha aqui galera, aqui na feira de São Mildito hoje Nós temos aqui o gileiteiro galera Gileiteiro R$ 6.500,00 galera Olha eu, ganhei um pouco aí R$ 6.500,00 é a pedida galera Aí esse outro aqui é quanto? R$ 3.500,00 o Nerol R$ 3.500,00 galera, o Nerol R$ 3.500,00 É muita qualidade aqui no curral do meu amigo Aguiar Agora quem quiser um touro gileiteiro daqui galera O gileiteiro é qualidade R$ 3.500,00 É o A&A na fazenda Diamantina Sobral, né meu amigo? Olha o gileiteiro galera Quem quiser comprar qualidade é só entrar em contato aí com meu amigo Todo sábio tá aqui trazendo qualidade galera Eu tô com esse touro aí com qualidade Tá com mini boi aí Tá com vaca de qualidade aqui também É só entrar em contato